Raiz quadrada e raiz cúbica. Raiz quadrada de 4. Esse símbolo é o radical, que ele representa a raiz quadrada. Por que quadrada? Quando não tem nada aqui na frente, é a mesma coisa que tivesse um 2. É a raiz quadrada, certo? Então, raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que eu escrevesse 2 vezes 2, tá? Raiz quadrada de 4, 2 elevado ao quadrado. E aqui, corto, corto, é 2. Tá bom? Raiz cúbica. Vamos lá. Raiz cúbica de 8. É a mesma coisa que eu escrevesse 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica, 2 ao cubo, corto, corto, que dá 2. Ok, gente? Obrigada. Tchau, tchau.